268 anos. Você entende quanto isso significa? Há 268 anos atrás, o Brasil ainda vivia em uma monarquia. Naquela época, ainda não existiam carros, muito menos saneamento básico. 268 anos é o tempo equivalente a oito gerações familiares. Mais tempo do que o despendido em 44 guerras mundiais ou 67 eleições presidenciais. E mesmo após todo esse tempo, as mulheres ainda são oprimidas em nossa sociedade. E você deve estar pensando. Estamos caminhando para isso. As coisas estão melhorando. Convido você a presenciar uma cena em Cabu, no Afeganistão, em 2015. O alvo dos homens da foto é uma mulher. Ela se chama Roxana. Ela tem entre 19 e 21 anos e está sendo apedrejada até a morte pelo Talibã. Isso pode até parecer uma situação medieval e distante, mas hoje o Talibã governa o país em que Roxana nasceu. Mas não é só no distante Afeganistão que vemos notícias como essas. No Brasil, em agosto de 2021, o corpo da Vanessa Rodrigues foi encontrado queimado dentro de um saco de lixo. Ela estava desaparecida após ser agredida pelo marido. Poderia ter sido eu. Ou poderia ter sido você, mulher. Poderia ter sido sua filha, irmã, mãe, tia, prima, avó ou amiga de qualquer um de nós. As mulheres morrem por serem mulheres em todo o mundo. E já é um problema que conhecemos. E a cada morte que é noticiada, as mesmas perguntas surgem na minha cabeça. Como seria se essa mulher não dependesse financeiramente do marido ou tivesse condições para buscar o suporte necessário? Obviamente, nem todas as opressões deixariam de acontecer, mas algumas histórias teriam desfechos diferentes. Estudos apontam que mulheres economicamente ativas e independentes têm melhores condições de enfrentar a violência doméstica e os abusos. Por isso, o ambiente de trabalho é um espaço ideal para que as mulheres alcancem primeiro a independência financeira, para que então se sintam fortes o suficiente para lutar contra outras formas de subjugação. Mas o que vemos é que isso não é possível para todas nós. Nem todas as mulheres conseguem ingressar e crescer no ambiente corporativo. É um problema estrutural, causado por um ambiente que não foi criado para receber mulheres. Se falarmos em estatística, veremos que a cada 100 empresas brasileiras, 40 possuem apenas executivos homens e 3 possuem uma mulher como CEO. Mas o problema não está somente nas empresas que já existem, mas também na ausência de incentivos para que mulheres construam seus próprios negócios, já que dados demonstram que startups lideradas por mulheres receberam apenas 2,3% do financiamento de capital de risco em 2020. Infelizmente, estudos da City College of New York apontam que para transformar essa realidade, serão necessárias mudanças de cima, das lideranças para baixo. Mas e se a gente tirar os homens dos lugares de poder? Quantas mulheres sobrariam atualmente? Como essas mulheres que sofrem violência doméstica e discriminação vão poder mudar sua situação se nos lugares de representatividade não tem mulheres que as entendam, que as represente, que lute por elas? Quem vai garantir que os interesses e necessidades das mulheres estão sendo atendidos? Que as políticas que vão promover o nosso bem-estar e crescimento estão sendo pensadas e implementadas? Se mais mulheres não estiverem nos altos cargos de gestão das instituições públicas e privadas, sabemos que isso não estará sendo feito. Pelo menos não de maneira focada e eficaz. Não importa o quanto estudemos ou nos preparemos, os espaços para crescermos em nossas carreiras, recebemos investimentos para os nossos negócios e ocupar posições de comando ainda são muito poucos. Nossa existência e nossos sonhos pessoais e profissionais, além dos nossos direitos, estão sendo usurpados de nós. E o pior, não enxergamos isso e fazemos pouco a respeito. Pelo menos eu falo por mim. Durante anos da minha vida, eu não me considerava uma feminista e não estava tão imersa nas pautas do movimento. Eu não entendia a necessidade de ter o feminismo como principal pauta para mim, já que não tinha consciência de que ainda hoje mulheres enfrentam dificuldades tão absurdas no mercado de trabalho. Somente quando eu me vi vulnerável a mais uma forma de opressão, que a minha percepção sobre o tema mudou. Foi quando eu fiquei grávida, que eu experimentei o medo de avisar ao meu chefe que eu tinha perdido um bebê e não poderia fazer uma viagem internacional marcada porque tinha feito uma curetagem recente. Eu fui trabalhar mesmo assim, viajei para fora e não tive coragem de falar sobre isso na época. Foi na minha licença maternidade que eu tive medo de ser dispensada no dia que voltasse a trabalhar, já que tinha visto uma matéria demonstrando que cerca de 48% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Foi esse medo que me despertou. Eu comecei a buscar mais informação, me educar sobre o que acontece com as mulheres em todos os ambientes da sociedade e isso me fez perceber que essa luta precisava de mim. Na verdade, ela precisa de todas as pessoas possíveis e pelo menos de todas as mulheres. Você, esposa, com ou sem filhos ou solteira, conservadora ou liberal, de esquerda ou de direita, mais jovem ou mais madura, de todas as religiões e crenças. Você, mulher, que trabalha dentro ou fora do lar, que já passou por uma situação de abuso e assédio ou não, que já é gestora na sua organização ou que quer uma dessas vagas ou não. Lutar pela igualdade econômica e de direitos é para você, mulher. Feminismo é para você. Tome parte nessa luta a favor das mulheres. A questão da mulher na sociedade precisa de mudanças estruturais. É uma batalha complexa que só irá ser vencida quando todas as mulheres entrarem nessa luta. Nós não somos culpadas pelas estruturas desiguais, mas infelizmente somos parte muito relevante da solução para que eles se transformem. O meu objetivo aqui não é culpar a mulher nenhuma por ainda não se reconhecer como feminista, mas tentar despertar em cada uma de vocês a necessidade de aprofundar mais sobre esse assunto. Infelizmente, ser feminista ainda é visto como algo pejorativo em muitos contextos. Somos vistas como militantes, chatas, desocupadas, quando na verdade somos mulheres que estão cansadas de viver em um mundo que não nos protege, não nos reconhece ou nos legitima. Assim como o racismo, a desigualdade econômica e social, a violência em todos os âmbitos da sociedade, tratar da igualdade de gênero é complexo. Mas se quisermos alcançá-lo, estudiosos já desenharam passo a passo. Primeiro, precisamos aceitar que a desigualdade de gênero existe. Essa é a única forma de nos conscientizarmos e lutarmos contra isso. Segundo, precisamos falar sobre esse tema sem ter medo de retaliações. Apenas questões apresentadas e amplamente discutidas são consideradas nos ambientes de decisão. Terceiro, precisamos formalizar essa luta através de ONGs e instituições como a ONU Mulheres. Fomentá-las, apoiá-las, nos aproximar delas, participar dos eventos e cursos, financiá-las quando possível. Sobre esse ponto, você pode começar procurando saber se na sua cidade há alguma instituição de suporte a mulheres vítimas de violência doméstica ou mãe solo. Conhecer essas mulheres, suas histórias e tentar ajudar de alguma forma é um excelente meio de aprofundamento com as pautas feministas e conexão com as mulheres que estão em maior vulnerabilidade. E quarto e último passo, precisamos propor e criar leis. E mais do que isso, usar as leis que já temos à nossa disposição, denunciando os crimes que são cometidos contra nós. Aqui eu abro parênteses. As chances de uma mulher denunciar um abuso ou violência contra si são de 60% após o terceiro ato. Isso acontece justamente porque mesmo os locais para recebimento dessas denúncias e aplicação das leis já existentes, muitas vezes, não foram projetados por mulheres ou para nos receber de forma adequada. Ainda assim, precisamos denunciar no primeiro sinal de violência ou abuso contra nós. Não esperar pelo terceiro. Por isso eu reforço, para conquistar mudanças tão estruturais como a aprovação de leis, suas melhores aplicações ou até mesmo aumento de denúncias, precisamos novamente de pessoas exercendo pressão popular e política. Não é nada fácil, não é mesmo? É justamente por isso que precisamos do máximo de apoio possível, sobretudo uma das outras. O movimento feminista é bastante plural, com pautas distintas. As mulheres são plurais. Brancas, negras, indígenas, ricas, pobres, cisgênero, transgênero, deficientes, casadas e solteiras, mães ou não. Então, todas nós sofremos formas diferentes de opressão. Mas não há dúvida de que, ainda assim, todas nós sofremos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre os problemas de uma mulher negra e periférica. Mas eu posso ser a melhor pessoa para estender a minha mão para essa mulher, escutar a sua história, facilitar uma oportunidade de emprego. Quer um exemplo disso? Recentemente, a Nasdaq definiu um requisito às mais de 3 mil empresas listadas em sua principal bolsa de valores dos Estados Unidos. Ter pelo menos uma mulher e um diretor diverso. E relatar dados sobre a diversidade do Conselho. Pelo menos uma mulher é muito pouco. Deveria ser 50%, claro. Mas a Nasdaq descobriu que mais de 75% de suas empresas listadas ainda não atendiam aos requisitos de diversidade propostos. Precisamos começar de algum lugar. E sabem quem é o CEO da Nasdaq? A Dana Friedman. Uma mulher que fez políticas para mulheres. É por isso mesmo que precisamos de mais mulheres no comando. Porque não é o caso de só chegarmos no poder. Mas quando chegarmos lá, temos que provocar as mudanças necessárias e nos mantermos alertas. Como Simone de Beauvoir já dizia, qualquer crise, seja ela econômica, religiosa ou política, ameaça os direitos das mulheres. Porque eles ainda não estão estabelecidos. Isso se provou verdade durante a pandemia. Quando mais da metade das mulheres brasileiras ficaram fora do mercado com 8,5 milhões de mulheres deixando a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020. É com esse pensamento de conscientização e denúncia que atualmente eu uso minhas redes sociais para compartilhar reflexões, cobrar empresas por melhorias nas suas políticas de inclusão e denunciar situações de machismo que eu vejo na sociedade. E se você é mulher, que como eu, alguns anos atrás, ainda não se engajou no movimento feminista, aqui vão algumas ações simples que você pode começar a partir de hoje. Eduque-se sobre o tema. O que é mesmo feminismo? Por que esse movimento foi criado? Quando? O que ele significa? O que vem acontecendo às mulheres dos dias atuais? Quais as pautas levantadas pelas mulheres em contextos sociais diferentes do seu? Como isso vem evoluindo? Ou não? Comece a compartilhar o que você está aprendendo. Conscientize todas as pessoas ao seu redor e deixe que elas saibam a sua posição. Comece nos jantares com a família, na mesa de bar com os amigos, em uma conversa com aquela sua amiga que votou em um candidato de falas machistas na última eleição. Suporte as ideias de outras mulheres. Se você vê que algo pode melhorar, ofereça ajuda. E quando ela for apresentar o seu projeto, demonstre apoio. Busque cobrar dos seus companheiros uma melhor divisão das tarefas domésticas. Não fique calada quando vê uma mulher ser menorizada por ser mulher na empresa em que você trabalha. leve isso ao RH, alguma liderança que você tenha mais abertura, ainda que seja em outro setor. E se você é uma liderança feminina, por favor, não perca a chance de criar oportunidades para mulheres. Reconhecer o valor delas em sua equipe e cobrar respeito por parte dos homens que você lidera. Existem também sugestões que eu coloco em prática e vejo funcionar. Ao ser convidada para eventos, exija que metade dos palestrantes, mentores, falantes sejam mulheres. Dê sugestões de profissionais. Entreviste e contrate mais candidatas mulheres. Tenha em mente ter uma equipe que seja pelo menos 50% feminina. Indique mulheres sempre que puder. Simplesmente porque precisamos de mais mulheres na liderança. Todos os dias eu falo em minhas redes sociais sobre formas de como nós mulheres podemos ascender profissionalmente, buscar empreender ou denunciar situações de abuso. Essa é a minha contribuição dentro de um contexto alinhado com a minha posição atual. De mostrar a importância de engajarmos com a luta feminista. A boa notícia é que mais do que nunca nós temos possibilidade de nos fazer ser ouvidas. Nós temos quase 80% do poder de decisão de compra no mercado. Gerimos famílias inteiras. Existem movimentos dedicados a promover o crescimento das mulheres. Mas ainda assim, uma ou duas mulheres não vão impedir que outra mulher morra nas condições de Roxana no Afeganistão ou Vanessa no Brasil. É preciso todas nós. E não dá para delegar esse assunto. 268 anos não é o período que já percorremos na história lutando pelos direitos das mulheres. 268 anos é o tempo que vamos levar para alcançar a igualdade econômica de gênero segundo dados do Fórum Mundial Econômico em 2020. Em 2015, faltavam 100 anos. Em 2016, 150 anos. Em 2019, 250. Ou seja, não estamos evoluindo. Não dá para esperar 268 anos pela igualdade de gênero. Se quisermos o futuro mais igualitário para as nossas filhas e netas, nós precisamos começar. E nós precisamos começar agora. Obrigada. Obrigada.